É isso aí pessoal, rolou bastante doação nessa run, você não para beleza de doar no exclamação doar, salve Pitim, salve aí pra todo mundo que tá colante meus nobres, muito bom ter vocês aí beleza, espero que vocês tenham se divertido pra caramba aí. Na sequência vai rolar Tetris The Absolute Grandmaster 2, pelo Rafael também em showcase, beleza, mantenha-se por aí porque ainda tem muita brate pra acontecer. Meus queridos, minhas queridas, eu vou ficando por aqui, foi meu último host, minha última participação aí nesse evento maravilhoso, mais um ano aqui, agradeço todo mundo aí viu, pela atenção, pelo carinho e companhia de sempre. Vocês mantenham-se aí porque ainda vai rolar muitos eventos legais, ok, não esqueçam aí de seguir os runners no exclamação R, quem quiser conhecer lá do meu trampo também. Recomendo aí colar lá LD Speedruns em todas as redes sociais, estarei por lá e vai continuando ajudando a brate, cheia médicos sem fronteiras e a fazer do mundo. Beleza, valeu gente, um beijo aqui com vocês, ano que vem a Speedrun tá de volta por aqui, falou Speedrun baby, até mais. E aí galera, brate, estamos aí nessa domingueira, último dia de evento, aqui é o Carioca e estamos de volta. Bom, como é o grande LD aí, né, que terminou aí sua participação no evento, comentou, é o próprio Tetris Absolute, The Grandmaster 2. Esse jogo aí que é desafio mesmo, é um jogo muito bom pra quem gosta de Tetris, é uma parada absurda, é uma parada absurda de bom. Então, é um jogo muito difícil, eu não consigo terminar, o máximo que eu consigo chegar na metade dele, no seu modo desafio, né. E o Rafael aí vai ser o nosso cara aí que vai mandar a boa, né, o cara vai mandar aquela showcase de Tetris. Bom, depois do Tetris, né, teremos o DKC Tropical Freeze, Punk Mode do Nart, e teremos Freedom Planet com a Mila N% do Flaid mais tarde. Mas, antes de fechar o evento, né, vocês desbloquearam um jogo a mais. Deixa eu só confirmar aqui, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Vocês desbloquearam um jogo a mais, né, que é a Run Extra, de The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Como falam o pessoal aqui na Brat, é uma pena que esse jogo não é The Legend of Link, né. Mas tudo bem, é o jogo que você joga com a Zelda, é o jogo recente aí da série. Será jogado pelo Tussou, logo depois do Freedom Planet. Bom, caso você queira doar, né, caso você esteja no YouTube, você pode doar pelos links que estão pinados, caso você esteja na Twitch, exclamação doar, exclamação Pix, você irá ter o acesso aos links aí da Tipaí, e o link aí do Streamlabs, se não tô errado, o do Tipaí é focado no Pix, né, e o do Streamlabs é para doações em cartão. Jogos aí, cartão, os cartões aí. Lembrando que cada doação, né, não é porque é o último dia que já liberamos o jogo extra, né, que as doações devem parar, né, temos aí, temos aí incentivos, temos ainda, perdão, temos ainda prêmios, né, toda doação aí que você fizer, seja uma doação de 5 reais, seja uma doação de 10 reais, seja uma doação de 100 reais, que você irá concorrer a prêmios, incluindo essa cadeira incrível aí que está na câmera, cadeira aí da Cooler Master, várias Kiss, vocês estarão concorrendo a várias Kiss, né, então... Então é sempre bom aí fazer aquela fezinha. Pode ser 1 real, pode ser 5 reais, 10, 30, 50, 100, o que você achar melhor. Lembrando que todo o dinheiro arrecadado vai para Médicos Sem Fronteiras, nossos parceiros aí, né, é uma organização internacional não governamental, né, e eles ajudam pessoas em situação de crise, guerra, doença, várias outras, né. E alguém já fez aquela fezinha aí, o Alex Vido Casanelli aí, nosso amigo Alex aí, fez uma doação de 2 reais, trenzinho de 2 reais aí, gente, anyone? Vamos indo aí. Então, vamos indo, muito obrigado, muito obrigado aí, Alex. Pela Donaixo. Pela Donaixo. Pela Donaixo. Pela Donaixo. Tchau, tchau. 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 chegar no 200, a gravidade vai resetar e a partir daí ela começa a subir bem mais rápido. Você consegue ter um indicador da gravidade a barra que divide as seções vai começar a ficar colorida, vai começar a subir com uma cor e ela começa a te indicar que a gravidade está subindo. Nós temos um termo chamado G que é basicamente o número G, que a cada frame a peça cai quantidade de linhas. Então a partir daí já começa a ficar G1 G2, a cada frame já vai descer uma, duas, três, quatro linhas e a gravidade começa a ser um fator. No TGM, como você tem uma boa flexibilidade por conta do sistema de rotação para quem conhece Tetris Moderno o sistema de rotação do TGM é diferente ele é nomeado como ARS que é o nome da empresa Arica Rotation System Isso, obrigado. Então se você está vendo as peças spawnando de um jeito diferente do que você está acostumado no seu jogo de Tetris é porque o sistema de rotação é diferente o jeito que as peças se comportam quando encostam em outras peças é diferente, né? Que é o que nós chamamos de kick a peça pode se comportar diferente se tem uma parede se tem peças no chão e isso é muito bom no TGM do jeito que o jogo funciona o sistema de rotação ele é muito bom mas ele pode ser um pouquinho complicado de ligar ele pode ser um pouco mais duro, ele não é tão flexível igual ao SRS que é o sistema de rotação mais comum que vocês devem conhecer mas ainda assim ele tem lá a sua flexibilidade ele te dá mais firmeza na movimentação é uma das maiores vantagens como você pode ver nós estamos aí por volta do G5, G6 o que nós chamamos de Accord G o G estranho que por volta do level 300 e 400 a gravidade ela vai indo e voltando ela não sobe assim direto ela vai indo e voltando então há momentos que você acha que uma peça vai pro lugar e ela só não vai então tem que tomar bastante cuidado tem que ter um tiquinho de cautela e o professor tá seguindo bem com a stack boa mesmo com os buracos ali ela tá bem assertiva pra colocar as peças que ele tanto deseja é importante manter o meio bem alto né pra poder manobrar as peças quando elas estão um pouco mais rápidas assim justamente por conta da gravidade em algum momento o jogo ele vai ficar com a gravidade máxima que é o que nós chamamos de 20G isso quer dizer que em um frame a peça desce 20 linhas então é instantânea por conta disso você conseguir manusear a peça pela stack é essencial e a melhor forma pra você fazer isso é você manter a stack como se fosse uma pirâmide porque você vai deslizar a peça do centro pras pontas então manter a stack alta no centro é essencial pro jogo e pra uma bug in play bem mostrada vocês podem ver que há umas medalhinhas ali abaixo da grade do professor nós temos ali o ST e o SK essas medalhas elas são apenas cosméticos mas ela ainda ajuda pra te dar um norte de como que tá sua game play por exemplo o ST que é o de section time quer dizer que na memória interna do jogo que tem os scores de tempo dos players ele conseguiu a medalha de prata que basicamente tá 5 atrás do record da máquina em questão lembrando isso aqui é um jogo arcade que tá sendo jogado pelo arcade archive se eu não me engano o nome do do negócio que tem aí é o coletário no switch no switch no coleção verdade e o SK ele é de skill basicamente ele conta os seus tetris no jogo estamos chegando na metade do jogo nós temos o level 500 onde nós entramos com a gravidade máxima e agora as peças já spallam instantaneamente sei que o professor tá alto ah jogo por favor jogar não vai dar tempo infelizmente a primeira run morreu no 500 tá tudo bem aí vamos mais uma e aí a gente vai vendo nos teammates que a gente deu aqui e depois eu tenho uma superzinha pra vocês mais uma no master e a gente vai jogar um death também daqui a pouco vou aproveitar que a gente tá nessa segunda run a gente vai falar um pouquinho dos requerimentos do jogo como eu havia falado o jogo ele é bem exigente pra quem quer ser um grandmaster aqui o jogo ele é extremamente divertido mas se você quiser perseguir o grandmaster você tem uma grande caminhada aí falando da dos requerimentos internos o jogo ele pede que as primeiras sessões você faça em 1 minuto e 5 do 0 a 100 até 400 e 500 cada sessão você tem que fazer esse requerimento e no mínimo 2 tetras se você faz uma sessão com 1 milésimo acima ou se você esquecer de fazer 1 dos 2 tetras você não engatilha o final especial pra você ter a chance de ser um grandmaster então o jogo ele pede pra que você seja rápido e depois na segunda sessão eles pedem apenas 1 tetras e aí ele começa a manter o tracking do seu tempo e começa a pedir o mesmo tempo que você tá fazendo arredondado pra baixo mas ele dá uma suavizada de ir no limite de 2 segundos acima então o jogo ele pede pra que você mantenha a pence alta e você mantenha uma boa eficiência fazendo tetras o quanto você puder sempre que puder por que que tetras são importantes esse jogo ele possui delays pra uma peça entrar em campo pra uma linha o que é o tetras ah é verdade vamos explicar o que é o tetras o jogo de tetras ele exige que você limpe linhas e como que você limpa linhas você precisa preencher uma linha até a sua extremidade então você precisa completar as 10 colunas com uma linha e a partir desse momento que você completa ela desaparece e você ganha pontos com isso e você tem a possibilidade de fazer até 4 linhas utilizando o i como o professor fez agora e esse movimento ele é chamado de tetras você pode fazer uma linha que nós chamamos de single duas doubles e três triples mas a gente sempre quer fazer tetras porque ele é mais eficiente porque ele é eficiente porque com o jogo você precisa limpar os seus frames a todo custo você precisa evitar delays quando você limpa linhas com esse jogo você tem delay da linha desaparecendo você tem delay da sua stack caindo você tem delay da peça entrando então você tem muitos delays no início do jogo então quanto mais eficiente você for é melhor e aí nós temos que o Rafael pegou a medalha de skill que é o que eu estava comentando essa medalha ela conta quantos tetras você fez na sua jogatina então o Rafael ele chegou a 10 tetras então ele conseguiu o SK de bronze se ele conseguir 20 ele vai pegar o de prata e eu acho que 35 é o de gold então é muito tetras pra pouca peça e é isso aí nós chegamos no 200 como eu havia comentado a gravidade ela reseta e depois ela começa a ficar mais rápida e aí tem um porém pra quem se recorda na brade anterior que nós tivemos o Tetris de Grandmaster nós tivemos a primeira versão o Tetris de Grandmaster é o primeiro e quando chega no 500 que é quando a gravidade chega no máximo o jogo ele fica daquele mesmo jeito até o fim então é basicamente uma sobrevivência onde você tem que manter a sua eficiência no Tetris de Grandmaster 2 não é assim não quando você chega no 500 e você vai passando as sessões os delays eles são retirados aos poucos então a animação de linha ela acontece mais rápida as peças caem no board mais rápida então a pacing do jogo ela aumenta muito pesadamente quando você passa do 500 e além e é bem divertido ver isso e a gente espera que a gente tenha esse momento porque é bem legal que nós estamos no level stop novamente agora sim temos uma linha e nós avançamos para a próxima sessão partezinha mais tranquila né se bem que agora agora é o local de é que ele começa a ter aquelas variações as variações de gravidade o que é mais confuso é porque em um certo momento você consegue colocar peças para o lado em outros momentos o jogo só se recusa porque não passa mesmo então é um momento onde se você um dia pegar para jogar o Tetris de Grandmaster que é uma excelente sugestão para quem gosta de puzzle vai ser uma das coisas que você vai mais ter problemas no início eu tive muito problema e aí você começa a entender um pouco mais o jogo você pode até encarar isso aqui como se fosse 20G porque você começa a fazer movimentos mais tranquilos mais seguros e é o que a gente está vendo o professor fazendo agora ele está indo aí com a stack bem baixinha bem tranquila assertiva praticamente todas as peças infelizmente tem um buraco ali mas de fácil resolução porque o grande barato do Tetris é isso uma coisa que eu perdi com o Tetris de Grandmaster isso é aplicado a qualquer Tetris que eu vou dizer agora você vai cometer erros você com certeza vai cometer erros mas o que te torna um Grandmaster é como você vai lidar com esses erros como você vai solucioná-los para voltar a fazer o que o jogo demanda de você então como você pode ver teve ali um buraco lá embaixo tem um buraco ali só que você consegue ver que ele ainda consegue colocar peças boas consegue ter acesso ao seu Tetris e ele ainda consegue ali conseguir utilizar a stack ainda a seu favor e agora a gente vai ver isso sendo colocado à prova ele fechou os buracos e agora ele vai limpá-los aos poucos para poder ter a sua stack inteirinha de novo se o jogo me ajudar a gente pode falar um pouquinho da RNG do jogo as peças diferente do comum que a gente conhece do Seven Bag que é o sistema de RNG do Guideline do Tetris Moderno as peças elas não são sorteadas todas as peças de uma vez e é encaminhada em pacotes em bags para você aqui o jogo ele guarda na memória as quatro últimas peças e ele ressorteia no máximo umas seis vezes para te mandar uma peça diferente se nessa tentativa dessas seis vezes ele não encontrar uma peça diferente do que está armazenado dentro do jogo ele vai te mandar a mesma peça então eventualmente você vai receber todas as peças do jogo mas ele não tem a mesma flexibilidade que você tem no Seven Bag e é isso aí chegamos no 20G é isso aí chegamos no 20G como vocês podem ver a peça já está no chão então aí cabe ao professor manusear como ele bem comentou a stack centralizada ali fazendo uma pirâmide é muito mais fácil você deslizar as peças e colocar ela onde você quer como vocês podem ver a animação de linha ela já está sendo um pouco mais rápida ela já não está dando aquela aquele tempão onde se dá um cliquezinho para cair então você pode ver que a pacing do jogo vai aumentar bastante a partir de agora tem algum nome para aquela rotação invertida para conseguir passar as peças por cima dos buracos nome para a rotação quando você roda a peça no sentido meio contra intuitivo para conseguir fazer com que ela consiga passar por cima de outras senão ia gerar um buraco eu não sei se tem um nome específico pelo que eu entendi é que como você está jogando com a gravidade no máximo você tem que fazer um certo malabarismo para colocar a peça onde você quer então você salta algumas peças de vez em quando isso é mais mesmo o conhecimento de como que o sistema de rotação funciona porque como eu disse o jogo ele pode ser um pouco duro né mas ele tem lá uma certa flexibilidade para que você consiga passar as peças em locais específicos o esquema do buffer de rotação também é crucial aqui né é isso aí o teste do jogo massa ele tem uma mecânica que eles começaram a implementar até alguns jogos recentemente tem que é chamado de IRS que é o Initial Rotation System que é basicamente você segurar o botão de uma rotação e quando a peça ela vai spawnar no campo ela já spawna virada isso para um jogo que em um certo momento a peça já está no chão é essencial é uma mecânica que você precisa conhecer e dominar para que você vá longe no joguinho é a música sumiu exato quando a música some quer dizer que estamos chegando aí mais uma etapa os delays começam a ficar mais curtos a linha já limpa muito mais rápido 700 começa a ficar mais intenso essa música é muito boa por sinal ela te fala o seguinte está chegando o momento se prepara isso aí isso daqui um pouquinho complicado tem bastante dentinhos ali mas o que você está lidando muito bem esse jogo vai ter sido um problema mas é ajustável é isso aí grande L como ele tinha comentado o jeito que você utiliza a rotação para poder colocar a peça onde você quiser é essencial e isso exige o IRS também você segurar a peça já cai rotacionada para que não haja problemas ok, dá para consertar aquilo talvez o outro J que eu queria ok, safe hum, interessante preferiu deitar eu ir ali hum, chegou e tarde demais colocou deitado interessantíssimo isso talvez você pode cair na trap porque você tem o Wii que é a melhor peça vertical que o jogo pode te dar mas você pode cair ali numa armadilha de você colocar o Wii em pé e você perder toda a mobilidade na sua stack para o professor ali mostrar as suas skills para se manter viva essa peça não vai passar para a direita mas agora o Wii passa ele vai meu Deus ok, não foi isso aí eu estava com medo ok, S4 muito bem estava julgando minha própria está tudo bem mas essa deu para ir mais longe isso aí, GG quase 157 passamos 16 minutos você dá para jogar um death então antes de você começar eu posso ler uma donation pode ler o Socket fez uma doação de 2 reais trem do 2 valeu agora o death death significa o que, Mark? significa perigo então esse é o modo que ele coloca a prova a pura speed que o player vai adquirindo com o tempo então diferente do Master ele já começa com a gravidade no máximo e os delays começam a descer a cada sessão só que drasticamente quando você chega no 500 desse jogo que é onde os delays chegam no máximo você tem apenas 15 frames ou 13 frames eu não estou com certeza agora mas é basicamente um quarto de segundo para colocar a peça no seu campo então o jogo ele é pura speed e o professor está aqui sobrevivendo mesmo com essa velocidade absurda o death assim como o Master ele também tem alguns requisitos para que você se torne um groundmaster do death ele pede que você cumpra requisitos apenas de speed ele não exige que você faça tantos tetris segundos por sessão não ele só pede que você chegue no level 500 em um tempo específico e como você pode perceber já no level 100 as alterações de delays acontecem as peças já estão locando mais rápidas no board as linhas já estão limpando um pouquinho mais rápidas e a pacing do jogo só continua a aumentar isso aí você percebeu que em boa parte o Rafael ele estava colocando a sua stack fazendo a sua well na direita o seu poço para colocar os easy e fazer o máximo de tetras possível porque o sistema de rotação do jogo ele só tem um eixo específico então as peças por conta desse eixo elas pendem para a direita então você vai querer utilizar essa esse esse eixo a seu favor empilhando as peças da esquerda e fazendo o seu tetris à direita claro que não vai ser sempre que você vai poder fazer isso mas se você conseguir estacar com uma certa flexibilidade você consegue usar as peças à esquerda também valeu time e agora a surpresa antes de falar de surpresa eu jogo nesse controlinho aqui que é um padrão hitbox porque ele é fino e leve e eu posso usar ele no avião mas eu também tenho um stick que é a forma original de jogar esse jogo e eu jogo mais ou menos parecido eu jogo um pouco melhor aqui mas eu gosto de jogar também na forma que o jogo foi concebido e a surpresinha vai ser o seguinte eu vou chamar uma pessoa aqui para jogar doubles comigo o Mark então mais aí uns dez minutinhos ou menos dá para a gente jogar uma partida dele bom então a gente vai falar do doubles essa coisa caótica que vocês estão vendo aqui basicamente nós dois cuidando do mesmo bolet e utilizando a mesma stack bom como nós estamos em doubles as peças as peças não as peças não o board ele é um pouco menor do que parece ele não é um board porque tem duas pessoas que ele vai ser 20 por 20 ele é 14 por 20 né então é praticamente sete colunas para cada player aqui lidar com um joguinho e como que funciona a gente tem que chegar até o level 300 juntos juntos é um requisito nós chegarmos até o último nível juntos para triggar o final então nós temos aí essa missão de lidar com a stack com a stack juntinhos enquanto a gente tenta colocar as peças de um jeito confortável que às vezes não é tão possível como vocês podem ver agora definitivamente esse modelo é engraçado porque como a gente está jogando simultaneamente peças estão caindo enquanto nós estamos limpando linhas o jogo ele tem uns bugs aqui que é isso vai ser legal isso que às vezes você limpa a linha e o 10 do jogo que é quando a mesa se mexe sozinha depois de um tempo que você segura esquerda ou direita ele carrega automaticamente então às vezes nós temos alguns pequenos problemas um chegou bom e como vocês podem ver nós vamos chegar no level 300 juntos entretanto o count é individual como vocês podem ver eu tenho uma quantidade de levels o Rafael tem a sua quantidade de levels e a gente tem que nós dois chegarmos ao 300 só que tem um problema quando um chegar no 300 que eu não sei se vai acontecer porque isso é difícil e a gente começou eu joguei isso pela primeira vez na minha vida ontem porque eu não tinha amigos e quando alguém chega no 300 quem chegou no 300 fica com a gravidade no máximo esperando o outro que ainda não chegou chegar no 300 então fica bem caótico e aí eu espero conseguir mostrar isso o que não vai ser uma tarefa fácil a gente precisa de uma sinergia absurda para poder conseguir fazer isso eu conheço o Mark há muitos anos jogando Tetris juntos o Mark já comentou o Tetris Effect há dois anos atrás jogou o TGM1 comigo fizemos uma race ano passado tá bonito tá bonito tem doação? tem doação aí? infelizmente não temos doações no... no... eita no momento é isso aí obrigado você pode deitar aqui se você quiser aqui tá tranquilo dentro do possível aí vem uma peça horrível agora eu preciso... ah ok tudo bem eu preciso... ah não ah ok eu acabei também vendo é isso aí galera como a gente gastou 3 minutos dá para jogar mais uma então vamos lá última valendo todas e... anunciaram que TGM4 está sendo considerado então tivemos um anúncio de um anúncio que me deixou bastante empolgado o Tetris Effect ele tem uma história bastante rica e um pouquinho inusitada sobre os jogos que começaram a ser feitos e não foram terminados seja lá por qual motivo porque eu também não sei é mas é nós temos esperança o futuro é brigante sim mas dessa vez houve uma ressurgência muito grande dos Tetris não tradicionais devido ao devido ao popularidade do Classic Tetris né ajudou muito tanto é tanto é que esse jogo aqui acho que existe também por causa disso oficialmente porque até poucos anos atrás era impossível você jogar esse jogo de forma legal que não fosse no arcade que você saia no Japão pra quem não sabe pra você lançar um Tetris oficial você precisa seguir uma guideline da The Tetris Company e uma dessas guidelines é o sistema de rotação então ele meio que tem ali uma certa divergência por conta disso então foi por isso que o TGM em si ele teve muitos problemas quer dizer não é que teve problemas ele só não pôde ser é o problema dele ele não existir o 4 né no caso é ele não ser lançado também em outros lugares aí do mundo só no Japão por conta dessas esses pequeninos problemas eu vou usar esses muito obrigado muito gentil dessa parte ah podia ter usado né eu preciso de um palito ó chegou chegou com sua licença sorry ah obrigado ok eu tenho certeza que eu fiz sem push Profit Beta quase que eu errei com sua licença obrigado calamos temos que deixar um pequeno ah ok tá tudo bem ok eu vou eu vou dar stock ah ok eu tô eu sou surpreso com isso jogo jogo obrigado jogo eu ia tampar o buraco ali aí eu vi o agora foi ah eu ia tentar lembrar pra você ah desculpa time obrigado a todos e Mark obrigado é nóis Prof obrigado pelo convite espero que vocês tenham gostado galera TGM está aí no Arcade Archives eu sugiro é um excelente jogo pra quem gosta de puzzles e quem quiser me seguir Marcão3000 em redes sociais ou Mark3000 é nóis tamo junto sei é E E E E E E E E